Ei 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 Digitada meio da cosplay Tá angachada na ponta da vonta da vonta da vonta da Vara Tá da vanta da vanta da vara Tá da Vanta da Vara Vai 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 não Para Há agachada na ponta da Vara Vai, 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 vai solteira batendo o vovô com o vovô Tá uma agachada na ponta da vonta da vonta da vonta da vonta da vara Vai, vai, vai não para Vou brotar na 17 porque lá tá uma uva Tá cheio de solteira batendo, 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 batendo Caralho Caralho